Bom, foi de um problema que a Luísa Rosas trouxe para a gente, é um problema bem interessante, que ele traz uma proposta criativa, e a gente gostaria de trazer um pouco para vocês essa ideia da criatividade, como é que a gente conseguiria trazer essa geração, essas possibilidades agora. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho mais esse contexto, pode ser? Lógico que pode ser. Gente, eu estou ansioso para caramba para ver como é que vai se solucionar isso ao vivo, até porque o que ela pediu é a solução para um bloqueio criativo. Isso. Muito criativo isso, né? Bem interessante, né? Olha aí. Preciso de um prompt para sair do bloqueio criativo. Quero criar um canal no YouTube voltado para análise crítica em cultura pop, ideias de identidade, nome e linguagem. Olha que interessante, né? Eu estou com um bloqueio, como é que eu realmente trabalho com esse bloqueio? O que é que eu posso fazer? O que é exatamente esse bloqueio criativo? Se imagina você tentando realmente criar aquele projeto de seus sonhos, aquela ideia. Quero ser empreendedor, quero realmente desenvolver o meu próprio negócio, ou quero realmente criar o meu canal no YouTube. É um sonho muito bacana e traz muita ansiedade para a gente desenvolver aquilo, né? Então, de vez em quando, a gente fica meio bloqueado. Nossa, eu tenho tudo na minha cabeça sobre o que eu quero, mas eu não consigo colocar no papel. É interessante como a gente pode utilizar a AI dentro desse contexto de desenvolver, de trazer esse brainstorming de ideias, de pensar quais são as possibilidades. Então, eu trouxe uma propostazinha aqui prática para a gente fazer agora, tá bom? Então, eu vou passar aqui para o computador. Vou só agora mostrar um pouquinho do problema aqui para vocês, tá? Eu estou na minha página aqui diretamente, trazendo. Gostaria que vocês pudessem colocar aí para o som. Então, ótimo. Então, o que a gente tem aqui, gente? O problema aqui foi selecionado, né? Então, a gente tem preciso de um prompt para sair do bloqueio criativo. Então, o nosso ponto principal é o bloqueio criativo. Como é que a gente lida com isso, né? A gente busca informações, a gente tenta compreender um pouco mais do contexto para tentar realmente agir em relação a esse cenário, né? Então, vamos entender um pouco melhor esse problema. Bloqueio criativo. A gente quer criar, ela gostaria de criar um canal no YouTube voltado para análise crítica em cultura pop, né? Então, isso são diversos pontos importantes, né? A gente tem um contexto principal que é o problema, que ela tem um bloqueio criativo. A gente tem o que ela quer, de fato, fazer, que é criar um canal no YouTube voltado especificamente para um contexto de análise crítica em cultura pop e está querendo ideias de identidade, de nomes, de linguagem, de todas essas possibilidades que será que a AI consegue, de fato, trazer alguma solução para a gente em relação a isso? Então, a partir disso, a gente quebra esse problema maior em questões menores, né? Então, a gente tenta fazer pequenas soluções para depois chegar ali no maior. Então, a partir disso, a gente criou uma forma de destrinchar um pouco esse problema, tá? Então, nós temos aí, fizemos o nosso, entendemos o que é bloqueio criativo, fizemos a nossa análise de cenário, agora o planejamento. Como é que a gente faz isso acontecer? Eu criei esse prompt aqui para vocês. É um prompt muito interessante, a forma com que ele é construído. Ele segue as melhores práticas de desenvolvimento de prompt e eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Olha aí o que a gente começou falando, né? Atue como gerente de marketing especialista com vasta experiência em criação de marca e criatividade. Sua tarefa é me ajudar a criar um plano de marca abrangente de acordo com os detalhes que eu vou fornecer. Olha que bacana! A gente teve toda uma contextualizada, toda uma organizada em relação ao problema e aí a gente traz exemplos, tá? Então, eu vou fornecer requisitos específicos para a marca, incluindo público-alvo, mensagem-chave, preferência de identidade visual, diversos pontos aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer isso aqui, gente? Eu vou copiar esse prompt aqui que eu tenho, tá? E a gente vai saber onde? No nosso grande chat GPT, tá? Então, eu gostaria aqui de colar esse prompt aqui. Entretanto, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui, insira seus detalhes específicos aqui. Então, o que é que eu vou colocar aqui agora? Exatamente o que a nossa... Nossa Luísa pediu, né? Então, eu vou copiar isso aqui. Vou voltar ali, ó. Com base na seguinte descrição. E eu vou colar. Vamos ver o que vai dar? Gente, ao vivasso, tá bom? Então, a gente está realmente em diversos pontos. Esse daqui é o nosso chat GPT, chat GPT-O, que todo mundo tem acesso, tá? Você pode acessar aí chat.openei.com ou chat GPT.com. Você já vai conseguir acessar diretamente, tá bom? E olha aí o que ele já está trazendo para a gente, né? Diversas informações sobre um plano de marca para o canal do YouTube de análise crítica em cultura pop. Olha que bacana. Isso tudo bem construído, bem estruturado. Você está vendo aqui os formatos que isso está trazendo, tá? É aquilo, ao vivo, né? A gente vê vários pontos acontecendo ao mesmo tempo. Mas é bacana como ele consegue já trazer todas essas nossas organizações aqui direto. Então, ele trouxe um plano de marca já pronto aqui para a gente, tá? De acordo com essa organização e esse processamento que a gente está pedindo, beleza? Então, a gente consegue ver aqui pesquisa e análise de mercado em relação a isso. Então, o que eu deveria fazer? Análise de canais de YouTube, tentar entender as tendências do setor, análise de público-alvo. Esse aqui é realmente um plano bem completo do que eu deveria fazer para realmente começar a construir toda a minha marca. E traz, inclusive, a implementação e cronograma mês a mês. Olha que bacana, né? Então, olha isso aqui. Ele já trouxe um cronograma de seis meses. É incrível, né? Como ele já conseguiu organizar tudo isso. Então, estratégias de marketing. O que a gente poderia pensar? Plataformas sociais, colaboração, CEO e palavra-chave. Vocês estão entendendo que como um bom prompt, ele nos ajuda a construir um ótimo retorno, né? Então, prompt, relembrem. Prompt é a forma com que a gente pede, né? Então, a forma com que a gente estrutura esse pedido. Estruturei muito bem o pedido. O retorno, ele vai vir muito bem estruturado. Então, é isso que eu queria. É o plano de marca para o meu canal do YouTube. Então, está aqui o seu plano de marca já pronto, tá, Luísa? Então, muito bacana, né? Ô, Isaac, sabe o que é interessante quando a gente volta naquele framework? E acho que teve gente pedindo para voltar o print. A gente volta, tá? O framework, professor. Ele fala das infinitas possibilidades. Receber um prompt desse, você deve pegar a parte mais interessante. Perfeito. Ou que você mais precisa trabalhar, né? E pedir que ele destrinche mais. Perfeito. Só que destrinchar não é destrinchar, né, Isaac? Você não vira para ele e fala, destrincha aí. Não. Como é que você pensa essa formatação de prompt pedindo para ele explicar melhor algum ponto? Então, a gente entra em cada um desses pontos. Então, por exemplo, eu gostaria de desenvolver um pouco mais a estratégia de marketing e comunicação. Então, eu posso... Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento. Se o chatia PT está funcionando aí há mais de um ano e meio, né? É, rodando aí direto. Ele está entendendo muito mais linguagem natural, tá? Então, a gente não precisa fazer coisas muito... Rumpts muito absurdos para trazer bons resultados. Então, a gente pode realmente chegar e pedir, por exemplo, gostaria... Isso é um negócio natural mesmo, de que você desenvolvesse melhor o topo de estratégia de marketing e comunicação. E aí, você poderia pedir, por exemplo, que ele pudesse trazer outros aspectos ou mais ideias em relação a estratégias, outras estratégias. Você pode ser mais específico. Aqui eu estou sendo mais abrangente só para vocês verem exatamente o que pode surgir a partir disso, né? Então, está vendo? Ele já está trazendo uma estratégia mais bem elaborada, que envolve o que eu posso fazer nas principais redes sociais, né? E em termos de colaborações, já de parcerias, por exemplo, para a criação, por exemplo, de conteúdo junto com outros criadores. Então, isso já é ótimo. Isso já traz algumas outras possibilidades de eventos, SEO e palavras-chave para os vídeos que você vai subir dentro dessa plataforma. Fazendo essas pesquisas, encontrando outros vídeos ali similares também de como a gente conseguiria abrir isso tudo. Como eu conseguiria criar um conteúdo regular. Eu tenho que ter um calendário bem estruturado, tenho que variar o meu conteúdo para não ficar a mesmice sempre acontecendo ali toda semana. E como é que eu trago essa interatividade. Está vendo como abriu mais todas essas possibilidades? Isso só com linguagem natural. Imagina se eu explicito exatamente, em mais detalhes, determinados outros aspectos. A gente consegue abrir muito mais, certo? E eu acho que agora vocês estão entendendo por que a gente chama de inteligência. Você está conversando com alguém, sim, que pode te ajudar até onde você precisar. Exato GPT, eu entendi o seu plano, mas eu não sei por onde começar. Você pode transformar esse plano em um passo a passo, dizendo exatamente qual é a ordem dos fatos que eu preciso seguir? Ele vai falar sim. E ele vai te dar o passo a passo do que fazer com o que ele te deu. Perfeito. É nesse nível que a gente precisa alcançar o uso da inteligência artificial. É aí que ele fica sem limite, concorda, Isaac? É, concordo. E olha que a gente tinha falado ontem que a gente ia fazer de um problema de ponta a ponta, certo? Certo, então, por exemplo, a gente falou sobre o... Vimos aqui todo esse planejamento, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre a identidade dessa marca. Então, eu posso, na verdade, fazer ali... Eu já criei a minha persona, né? Então, a minha persona é esse gestor, esse gerente que já entende tudo sobre tudo, né? Então, eu gostaria de gerar ideias para a identidade dessa marca, né? Então, eu gostaria de trazer nomes e outras possibilidades aí para todo esse contexto, tá? Então, a gente pode pedir, em linguagem natural, ideias de identidade e de marca, né? Então, eu gostaria de trazer um pouco mais sobre nomes. Olha que legal. Nomes para o canal. Então, ele começou a trazer alguns nomes para a gente. Quais são os nomes? Pop Insight, Crítica Pop, Pop Dissecado. Olha que legal. Que a gente está falando mesmo e ele traz a explicação do porquê, né? Da descrição um pouco mais desse nome e qual seria o slogan que eu poderia utilizar para isso também, né? Olha que legal. Então, Crítica Pop, Pop Dissecado, Cultura Crítica, Pop Pespicaz, Pop Análise, Visionário Pop, Mente Pop, Crítica Cultura. Temos vários pontos aí super interessantes, né? Então, tá vendo? A gente gerou ideias, trouxe outras propostas, isso utilizando uma linguagem simples, mas que consegue trazer essa efetividade ali para essa nossa construção. Então, esse foi o nosso Geração de Identidade da Marca, tá? Então, essa foi a nossa identidade. Bacana, né? Bacana, né? Bacana, né?